Quantas colocações você consegue imaginar com o verbo do? Hey guys, I'm teacher Jackie. And I'm teacher Meilin. E hoje temos para você 16 colocações com o verbo do. Vamos começar com as tarefas, como falamos no vídeo anterior. Tarefas de casa. Do the housework, do the laundry, do the dishes, you do the sweeping or the mopping. Sobre a aparência, do your hair, do your makeup, do your nails. Mas também podemos pensar em causar danos, you do harm or damage, you do damage. Sobre negócios, you do business. Ou sobre colocar as contas na ponta do lápis quando você precisa tomar alguma decisão sobre algo que talvez seja caro. You do the math. Conduzir uma pesquisa, desenvolver uma pesquisa. You do research. E quando nós precisamos preencher vários formulários, aquela burocracia, em inglês a gente fala Também temos do the right thing, fazer a coisa certa. Ou do well, que você vai bem em alguma coisa. Uma prova, uma apresentação. Do wonders. Fazer uma milagre, vamos dizer, ser a chave, ser o truque para alguma coisa. Do your best. Fazer o seu melhor. Do your best on the test. Do good. Fazer bem. Fazer bem no mundo, fazer bem para alguém, fazer bem para a sociedade. Do someone a favor. Do me a favor. Fazer um favor para alguém. Do something. Fazer algo, fazer qualquer coisa. Não fica sentado. Fazer alguma coisa. Do something. Ou do nothing. Fazer nada. Tipo num domingo. Do nothing. E aí, o que achou do vídeo de hoje? 16 color cases. Parece muito, não é mesmo? Mas isso não é nem de perto que o verbo do permite. Por isso que hoje nós quisemos só trazer uma ideia. O que nós podemos fazer com esse verbo do? Vamos com certeza deixar aqui na descrição do vídeo várias frases contextualizando esses exemplos. Mas queremos também que você deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha ou até mesmo outras collocations que veio à sua mente enquanto você assistia esse vídeo. Não esqueça! Pratique, crie e compartilhe com a gente. Thank you everyone! And we'll see you next time. Bye! See ya! Bye! 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 Bye!